A minha família tem loja desde que eu tenho uns 15 anos, 15, 16 anos meu pai já tinha loja, mas antes disso ele já tinha a oficina mecânica. Como a loja surgiu da oficina, ela nasceu ali da necessidade do meu pai de ter peças mais em conta, de encontrar melhores peças, ele começou a negociar com os grandes fornecedores, porque a oficina era bem grande já, então ele decidiu não trabalhar mais com oficina e extinguiu a oficina e ficou só com a loja. E aí quando eu cheguei, a loja já estava patinando legal, estava sem dinheiro até para pagar as contas básicas mesmo. Eu acredito, eu já te falei isso algumas vezes, eu acredito que sem a chegada do curso, a gente não tinha vivido mais seis meses ali. Eu demorei muito dentro do curso para entender esse conceito do efeito tesoura, da boquinha do jacaré, e foi exatamente isso que pegou a minha empresa, porque a gente não fazia o caixa para poder cobrir os nossos custos. E acabou que a gente ia pegando empréstimo para cobrir aquilo, não sabia da nossa margem, não tinha controle de estoque, não tinha processo para controlar o estoque. E o curso veio realmente desmistificar para a gente como é que fazia a gestão de uma empresa de varejo. Então isso para mim foi onde a gente conseguiu se reerguer.